MÚSICA Sonho de todo agrônomo Sua mãe, Dona Cláudia, fez estágio na Embrapa E eu morri de inveja Daí eu fui fazer estágio na Embrapa, lá em Cruz das Almas Terra da Jussara Pronto, só... Como é que você fala que o mundo tem aqui? Que as coisas tem que acontecer? As coisas acontecem com elas acontecem Você acredita, Pedro? Que eu cheguei na rodoviária do Tietê Que eu consegui o estágio lá em Cruz das Almas Aí eu olhei pro ônibus Aqueles ônibus, veio pra caralho Cruz das Almas, fui pra lá Foi o melhor estágio que eu fiz Eu adorei a cidade E tava com tudo pronto pra fazer a minha estrada Lá A história é assim, cara Cruz das Almas pra florir Olá Vai ter que apagar por alguma coisa aqui ou não? Sãoacionais que tem de provar o banco Primeiro o preço das Almas necessárias você tem que passar por isso que você é Vamos fazer um pré-teste para a entrevista do pai para Nigéria, para o Bangladesh, para desligar. Vamos fazer a trilha, uma das mais legais que eu quero fazer há muito tempo. Mostra a trilha das sete quedas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Eu acho que é um dos mais lindos do Brasil. Que dê tudo certo. Olha lá. Capela, sete quedas. Nós vamos sair daqui. E vamos até aqui em Carioca, Scania 2, Scania 1. Vai na Carioca e volta. E aí continua. Para fazer tudo isso aqui. Camping. Um refúgio. No meio do mato. Não tem nada. Só tem água lá, Pedro. E aí vamos sair aqui na estrada. E a próxima, que espero que os teus irmãos estejam juntos. Vamos fazer essa outra aqui. Brasil. No meio do mato. No meio do mato. Então vai, começa aí. Vamos. Excel. Vai ficar aí? Canela de ema. Canela de ema. Canela de ema. Queimou há pouco tempo. O problema é que eu estou com treinos novos. Mas não é um treino especial para trigo aqui. Ah, faltou falar uma coisa. Faltou falar... Ovo rolo. Grande de ema. Grande de ema. Grande de ema é por causa do tamanho da barra. Da barra. Grande reina, mano. Quase de ema. Aqui era o livro da nossa geração, que estourou assim, todo mundo leu, que é a história dele, ele foi pular em uma cachoeira Aqui é a região do garimpo, Goiás, ou Goiás, aquele garimpo de ouro de Minas, depois ele foi subindo, foi entrando pelo garimpo Você tem algumas corumbá de Goiás, por exemplo, Pirenópolis, que você vê que foram as regiões que fez garimpo Inclusive é casario colonial, mas você percebe que ele é menos rico do que foi em ouro preto Aqui já não teve ouro, muito ouro aqui E dessas cidades todas, a cidade de Goiás, que é o tal de Goiás velho, Vila Boa de Goiás Eu acho maravilhosa, o conjunto arquitetônico é muito bonito Mas você percebe que ele é menos rico do que o que teve a menina Aqui foi meio que o... Não sei se eu expliquei, a segunda... A segunda fase dos garimpo do Brasil Vale dar uma estudada Cara, isso aqui, sabe o que me faz lembrar? A dona Maria, a meu, a Jussara, a dona Maria, minha mãe Na Áustria, que eu descobri andando lá, que tinha uma ponte Pencil De cento e tantos metros E fui eu lá na pucato da ponte Pencil E eu andando, que era mais larga, bem larga E eu andando, e a minha mãe tirando sarro aqui atrás de mim Ela não tinha medo de altura? Não, eu morro E aí, tá bem seco Nossa, já tem Meu Deus Caraca, lindo Eu acho que está aqui, eu já não vi Para isso Hã? Vai, vai, vai Vai cair essa merda da minha mãe Vai, pai Tá, vai, tá, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai A marinha E aí É melhor porque comprar meia bota, eu não queria Mas eu tava pensando E aí No tênis Mais reforçado Só que entra o tênis E esse aí de corrida É melhor esse aí E essa mania que você está aí não vai te proteger de nada Você não quer ver a cariocas aqui Tem um quilômetro E oitocentos metros Essas duas aí pertinho E aqui as sete quedas a 13 Já andou 4 17 Pelo amor de Deus Toma cuidado aí O esquerdo é aqui Oviu né Não vai querer me empurrar Que nem vocês fizeram na torre de pizza Lembra disso Nem lembro como era aquela torre de tanto medo Olha aí Olha aí Essa é das cariocas O que legal é a pedida A pedida é a descida Olha a escadinha Hum? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriano